Recomeçar Recomeçar, sair da seca do Nordeste Lá fugindo da seca do Nordeste, da fome Que já naquela época já existia, né? Muito forte Mas veio na ilusão de vir pra São Paulo E achar que tinha dinheiro na rua Que o trabalho era muito fácil Então todo o nordestino naquela época Vinha com essa ilusão na cabeça E eles vieram com essa ideia, né? Esse êxodo que aconteceu no Nordeste Saindo do Nordeste Vindo pra São Paulo Atrás de promessas Que muitas vezes Não conseguiram realizar Muitas dessas pessoas aí Acabaram migrando Pra interiores, como Ferraz também Claro Tentar aí recomeçar a vida Eu venho numa família de 12 irmãos, né? No Nordeste a gente perdeu 4 irmãos Chegamos em São Paulo com 8 Um pai Analfabeto Uma mãe analfabeta E aonde arruma emprego? Como criar 8 filhos? Mas o analfabetismo Nunca tirou deles A oportunidade de educar Eu sempre falo A questão da educação Não tá no seu grau de instrução Exatamente Não é isso? É isso mesmo A instrução tá em você É isso Eu falo quando eu era menor Se eu passasse correndo na frente do meu pai Se tivesse com visita Rapaz Ele só fazia assim, ó Acabou Só virar de cabeça Acabou Fatality Acabou É, final fight Era final fight Acabou Ele brincava O pai esqueceu Que esqueceu o quê? Ia embora Cadê Marco? Ele ia atrás da porta Pegava aquela borracha de sofá Que era boa pra caramba De apanhar Rapaz Mas chame ele Eu não falei Pra ele não faça A gente aprende desde criança isso Hoje uma criança vai fazer isso É filhinho Não faz isso Agora imagina uma família de oito Periférico, negro Morando numa cidade como Guarulhos Cercado Com sua casa boa E no meio um barraquinho Foi uma infância boa Muito boa Mas uma infância muito difícil Uma infância que a gente teve que Vencer desafios Ou seja, já estava Já estava vendo ali A desigualdade Era notório Até os amigos que você fazia Na época que tinham Poder mais aquisitivo Você ali Em barraco mesmo No meio de Só de casa As pessoas teimavam Vai virar bandido Vai virar marginal Isso aí não tem futuro Pra onde esse cara Pra onde essa família vai Olha lá fulano de tal Então isso nunca Nunca desmotivou Às vezes entristecia Porque tinha lugares Que quando eu era pequeno Você não podia ir Num parquinho por exemplo Com certeza Você não podia ir Na nossa cidade Caro pra caramba Só ficava olhando Só ficava olhando Eu antigamente tinha Aqueles bar que tinha tudo E tinha aquele baleiro Aquele baleiro Era pra acabar Com a nossa vida Né? Aquele baleiro Que você rodava Era do seu Manuel Do seu Manuel Lá do seu Manuel Você rodava o baleiro Ele ficava te impregnando Rodando com um monte De bala diferente E você Caramba Torcendo pro pai No final do mês Sobrar um dinheirinho Pelo menos pra gente Comprar uma bala Ou comprar um doce Verdade E muitas das raras Às vezes Nunca sobrava Porque era difícil Né? E hoje você Com dois reais Você acaba E a molecada Fala que passou dificuldade Eu falo Dificuldade foi na nossa época É isso mesmo Né? Pra você comprar um tenso Você tinha que durar um ano E chegar no Natal E você tem que usar O do irmão mais velho Se sobrasse O chinelo com prego Nós usamos até hoje Então A gente aprende a se virar Não tem jeito Mas o pai sempre ensina Né? Com nove anos de idade Você fala assim Você não pode ficar em casa Você tem que trabalhar Então a gente procurava Uma terra Um quintal pra carpir Uma terra pra levar E antigamente Tinha muito isso, né? Sim Hoje parece que se perdeu um pouco Ah, eu preciso Tem um quintal aqui Pra você lembrar Oxi Marco vai Pera aí Ó Enxada Ih Mas o que você Atribui a essa Essa perca Desse tipo de A educação Não a instrução A educação mesmo O berço Acho que Eu acho que a culpa É nossa mesmo Viu Por quê? Porque muitas pessoas Marcos Antes de ir te cortando Porque muitas pessoas Atribuem isso A governo A professores A situações Que muitas vezes Ela não tem controle Ela acaba tirando O abacaxi Que é dela Que ela precisa descascar E coloca no abacaxi Do vizinho É Mas eu falo Que a culpa é nossa Mesmo Porque Antes de eu ser pai Eu fui filho Tá entendendo? Então se essa geração Se perdeu A culpa é nossa Não é culpa Da escola Não é culpa Do governo Porque eu fui Eu fui educado Pelo Pelo homem Severo Rígido Que amarrava A televisão Pra ir trabalhar Amarrava a televisão Com corda Pra ninguém assistir Olha só É E você falava Ele era ruim Nunca foi Quando a gente é pequeno A gente reclama A gente chora Não gosta Não gosta Ele era severo Mas uma coisa Que ele nos ensinou Foi ser honesto Não chega Você não chegava em casa Se eu chegar em casa Com uma bala Não é sua De onde você pegou isso aí? Essa era a pergunta Não foi o Hugo que me deu Quem que te deu? Quem é o Hugo? Não aqui da frente Pera aí Vamos lá ver Se foi o Hugo que te deu Aí chega lá Hugo Você deu essa água Pro Marcos? Hugo Quem que me deu? Não Seu Vicente Eu dei essa água Pro Marcos Ah Bom Porque se pegasse A coisa dos outros Era assim cara Só que eu virei pai E as vezes Eu tenho Eu estou com um filho De 24 anos Hoje 25 anos Ele fala que eu sou muito bravo Mas não é velho É porque a gente Mantém o que o nosso pai Nos ensinou Verdade Anda no caminho certo Cuidado com as más companhias Não pegue nada Do que não é seu Mas essa modernidade Né E aí eu falo que o governo Erra muito Quando ele começa A falar que um tapinha Numa criança É abuso É abuso Quando uma criança Chega na escola Como eu já vi De xingar a professora Com 7 anos de idade De se trancar no banheiro E a professora Não poder fazer nada Chama o pai O pai de vez De combater isso A primeira coisa que ela faz Alguém te ofendeu Filhinho Quer dizer A professora Se torna A criminosa A vilã Aí você fala Aí você olha E se ela mente Fala assim A professora fez isso O que você acha Que ela vai fazer Com a professora Então você percebe Que a gente está Nos conceitos invertidos A gente vem De uma geração estranha Né Que a gente veio Se perdendo No meio do caminho E hoje meu filho Eu tenho uma filha E eu falo Que os mesmos conceitos Tu é boa já Rapaz Cara Eu tenho um filho De 24 horas E eu tenho uma neta Que é a coisa mais linda Do mundo E eu falava pra ele Cuidado hein Vai engravidar as meninas Cuidado hein Cuidado Ele pra me contar Foi um mês Como é que eu falo Pro meu pai Porque é assim É uma responsabilidade E sempre que ele fala Pai Quero falar com você Eu falei Quem que você engravidou Ele também não é assim Mas eu sou muito rígido Muito bruto Nessa linha E ela acabou Com a nossa vida A Rebeca Acabou com a nossa vida Ela entrou O primeiro sorriso Que ela dá Ela te destrói Com o pé na porta Pé na porta Manda na casa Manda na casa Então isso é Aí eu fico olhando pra ele E olhando pra ela Falei Caraca Pô Essa linha Ele vai seguir Sim De proteção De cuidar De estar perto De perceber Quando tá indo Uma coisa errada Então ele é muito presente Nisso né Ele vai ser um excelente Não é porque é meu filho Vai ser um excelente pai Né Babão mas rígido Então isso é bacana Fala pessoal Que bom que você assistiu Esse corte Mas não esqueça Aqui nos comentários Ou na descrição Desse vídeo Está o vídeo completo Assiste essa história Fantástica Que você vai se surpreender Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau